Recordo e programo. Diga a sua gestão. Depende, ainda vamos fazer as apresentações, por isso. Mais dois, três minutos e começamos. Nem é quatro e cinco minutos. Fica no meio, fica no meio. Quatro e sete minutos e meio. Que é um compromisso. Exatamente. Esta coisa dos minutos académicos, alguns países aboliram completamente. São nem já acabaram com isto. Começa a hora e começa a hora. Na Alemanha, eles ficam um bocadinho em pânico se não se chegar antes da hora. Experiência própria. Estou a ver quem é que temos connosco. Já cumprimentei o Mário. O Mário já esteve aqui, não esteve? Já. O Mário. Ah, o Mário. Não acho que eu consigo uma formação de Python, não? Não foi com as impressoras 3D? De resina? Talvez. Estivemos aqui com o António. Foi isso. Foi isso, não foi? Exatamente. Pronto. Foi isso, foi. Estava a ver que eu reconhecia. Como é que tem estado a correr a experiência? Ainda não voltou a... Eu não tenho ainda pegado muito na Fisma 10. Correu bem. Eu não tenho pegado muito nela, porque precisa de algum tempo, não é? De preparação e de limpeza, não é na final. Mas já é bom saber que experimentou e correu bem. Hoje eu não tenho pegado muito nela, mas agora queria ver acabando as aulas se eu começo a mexer um bocadinho mais nela. Boa, boa. Ainda bem. Ok. Obrigado por todo o apoio. Nada. Agora não estava a associar. Eu conheço, mas depois estava a tentar ligar onde é que... Desculpem lá este interesse. O Mário está mais adiantado que ele. Eu ainda tenho que comprar uma. Eu ainda tenho que comprar uma. Faltam aqui os nossos amigos de todos os fabulados, que disseram que apareciam. Eu já pus lá no WhatsApp, mas pronto, isto... As pessoas depois vão se juntando. Eu, se calhar, acho que o professor pode começar a... Vamos começar. A introduzir aqui as coisas. Pronto, então vá. Vamos começar. Muito obrigado por estarem aqui connosco esta tarde. Só para contar um bocadinho da história deste Fab Talks. Aqueles que não sabem, em 2021 nós tivemos, assim, um ano particular, porque fazíamos 15 anos da biblioteca no novo edifício. Fazíamos 10 anos de uma colaboração que temos com a Embaixada Americana. Fazia 10 anos dessa colaboração. E, nessa altura, o Fab Lab, que é apoiado por esses American Corners, através da Embaixada Americana, fazia 5 anos, 5, 10, 15 anos. Depois nós pensámos, bem, temos que festejar isto, esta efeméride, com tantas coisas a acontecer naquele ano. Então criámos o que chamámos as Fab Talks. E as Fab Talks, a ideia é que elas acontecem 4 vezes por ano. Então pensámos 4 vezes por ano, associámos isto às situações do ano. Então, assim, são as Fab Talks for All Seasons. E tentámos cumprir um programa em que aparece uma primavera, verão, outono e inverno. Esta é a primavera deste ano de 2023. Estamos quase no verão, mas conseguimos ainda ter uma na primavera e teremos outra no verão, em setembro. Pronto. As Fab Talks, a ideia é celebrar os avanços da aplicação das tecnologias nas áreas STEAM. Nós gostamos mais de STEAM do que STEM, porque o STEAM envolve as artes também, traz também as artes a estas tecnologias. Só para vos explicar também, o FCT Fab Lab, que está associado à biblioteca, faz uma interação forte com o campus e com a comunidade envolvente. Há muitas e variadas pessoas que nos vêm visitar e até este ano tínhamos mantido um programa com apoiado... tínhamos um curso de fabricação digital, que este ano não funcionou, mas que também dava... atraía pessoas que queriam especializar-se nas áreas da fabricação digital. De qualquer maneira, tentem passar por aqui, ao longo de 2021, várias pessoas que nos trazem de uma maneira descontraída temas da fabricação digital, avanços da fabricação digital e abrir novas possibilidades e curiosidades àqueles que ainda não estão tão envolvidos com a fabricação digital, mas sabem que podem contar sempre com o apoio do FCT Fab Lab, porque além disso temos uma atividade muito forte em workshops, que são, em prática, pelo menos quatro por mês e que podem... muitos deles agora estão a tornar-se mais presenciais do que por Zoom, mas de qualquer maneira dão formação nos mais variados pilares da fabricação digital. São bem-vindos sempre a vir. De qualquer maneira, eu vou passar a palavra à Susana Neves, que vai apresentar o nosso orador desta tarde, o Vinícius Silva, que agradeço muito, agradeço muito a participar aqui connosco. E a Susana é mesmo o link que vocês podem contactar quando precisarem de qualquer coisa. O FAB Lab, a Susana fará o melhor possível para apoiar-na nas várias vertentes que são oferecidas pelo FAB Lab. Passo a palavra à Susana e muito obrigado por estarem aqui connosco. Susana? Obrigada, professor. Bom, então, eu vou apresentar sem mais atrasos o Vinícius Silva, o Makers, não é? O nosso convidado de hoje. É designer de comunicação de formação, tem uma paixão pela busca, construção, compilação e partilha de conhecimento. Vive sobre a filosofia de não existem problemas, mas sim desafios. Foi o último coordenador do OutLab, foi o primeiro Hacker Space de Portugal. Criou o grupo dos Photonsters, de investigação e impressão 3D com resina, em 2018. E atualmente é responsável pela formação, investigação e desenvolvimento de produção na empresa Lean de Serviço, que de resto foi onde trabalhei com ele, onde tive uma honra de trabalhar com ele e onde ele me ensinou muita, muita, muita coisa nesta lógica da fabricação digital e que eu agradeço o convite de estar aqui hoje para falar um bocadinho do imenso conhecimento que ele tem, que é uma das aventuras mais recentes, que é esta lógica da digitalização. Vinícius, força. Não te estamos a ouvir, Vinícius. Tens o micro desligado, acho que. Ok, pronto. Ok, agora sim. Tinha sido mutado automaticamente. Ok, já me estão a ouvir, certo? Ok. Ora bem, pronto. Aqui a pedido da Susana, então, eu trouxe aqui assim uma coisa assim meio montada assim um bocado à pressa, aqui com tecnologias novas, em termos aqui da apresentação. Estou aqui a tentar utilizar um software novo, portanto, tem tudo para correr bem. Vamos experimentar, então. Ora bem, eu nos últimos anos, geralmente eu costumo ter por ano uma uma investigação nova, entre aspas. Portanto, há uns anos atrás foi as impressoras 3D, efetivamente depois criámos o grupo e até temos uma impressora agora que está em Kickstarter, que saiu um bocado desse projeto, finalmente uma impressora de resina open source. E, basicamente, o processo tem sido mais ou menos sempre o mesmo. Eu começo eu ganho interesse, são o tipo de bandeiras de conhecimento que eu tenho para alcançar e sempre que, sempre possível, agarro e tento investigar essas bandeiras de conhecimento. E depois, normalmente, acabo por arranjar contactos com as empresas e acabo, às vezes, por entrar em sistemas de beta testing e experimentar as novas coisas. E este último ano tem sido, efetivamente, a nível do scan 3D. Isto agora, recentemente, apareceu uma empresa que fez uns kickstarters. A empresa é chinesa, mas tem uma sede na Alemanha, também, que é a Riverpoint. E eles fizeram uma série de scanners que democratizam, em grande parte, o acesso ao scan 3D. Facilitam, mesmo assim. Porque estamos a falar de uma diferença entre scanners que custam menos abaixo dos mil euros, que não precisam estar agarrados a um computador potente. Portanto, pode-se utilizar, fazer o scan com o próprio telemóvel. E permite, com alguma facilidade, obter qualidade semelhante a equipamentos que, há anos atrás, custavam 50 mil euros, 100 mil euros, por aí fora. Tenho aqui uns videozinhos para mostrar. Vamos começar aqui por um videozinho do estado da arte. em 1939. O desenvolvimento moderno no mundo da arte é o que é conhecido como a fotossculptura. É um método ingênuo que faz possível que as copias na fotossculptura sejam feitas de um recorde fotográfico de qualquer assunto original. O sítio é postado pelo fotógrafo bem conhecido, Marcus Adams, e um número de fotógrafos são tomados por causa de um fone vertical de luz que se avalia as funções e conforme à sua forma. O sítio é visível quando o sítio aproxima, e, nesta forma, um record é obtido de contores, um pode quase dizer, de contores, de contores de contores, de qualquer número de pontos. O filme record serve como um guía para que os contores são automaticamente reproducídos em um sólido. taking the photo for a matter of a few seconds and the time occupied on the sculpture stage is also brief depending on the size of the model and the hardness of the substance use height width and thickness are all accurately determined by the same process E agora o acabamento é o artista que faz tudo perfeito. E se você quiser sua peça de escultura para todo o tempo, você pode ter um moldado em vários materiais de materiales, incluindo a roupa, e acabá-se com uma colada ou metalizada. Pronto, e era isto. Naquela altura, o scan 3D basicamente era isto que nós tínhamos. Portanto, as tecnologias não são muito diferentes hoje em dia do que aquilo tudo que já foi inventado anteriormente. No entanto, há algumas diferenças. Basicamente, a nível do scan 3D... Vinícius, desculpe. Se o Vinícius partilhar a tela, a sua imagem fica maior e nós vemos maior. Se eu partilhar a tela... É barra inferior esquerda, uma coisinha verde... Não, mas é que eu não posso, não dá para fazer isso, porque eu estou aqui pela câmera virtual. Ah, ok, pronto. Então já me calei. Ok, obrigada. Mesmo que selecionar aí o... Está bom, ok, obrigada. Está bem? Está bom, obrigada. Como está aqui no outro programa, não dá para fazer isso. Mas cada um de nós pode selecionar... Podem. Pode ficar grande, eu estou a ver a imagem. Exato, exato. Se vocês selecionarem só o meu, fica no total. Eu acho que não consigo fazer isso de outra maneira, não. Infelizmente não dá. Ora bem, pronto. Isto em termos de digitalização, isto na realidade, o mais importante, a nível da digitalização, porque é que a gente quer utilizar a digitalização. Normalmente é exatamente para ou construirmos uma peça que não existe ou referenciarmos uma peça para fazermos uma outra construção e existem várias técnicas neste momento. Técnicas de contacto. Técnicas de contacto são, por exemplo, braços robóticos ou sondas que basicamente picam o material e dão um modelo realmente 3D ou técnicas sem contacto que é normalmente aquelas que neste momento estão mais fáceis de... estão mais acessíveis nomeadamente com os telemóveis, com fotogrametria, que é fotografias e com estes novos scanners de baixo custo. Todos eles têm algumas questões e nomeadamente a questão da preparação dos modelos. Por exemplo, há aqui estas duas fotos. Eu estou aqui normal e estou aqui com pó na cara basicamente por uma questão muito simples. Vamos aqui... Ora bem. Os scanners que eu tenho estado a utilizar agora, por exemplo, o Riboscan Mini, consegue capturar bastante detalhe. No entanto, quase todos os scanners têm dificuldade em capturar zonas escuras e materiais transparentes. É por isso que é necessário haver um pré-tratamento muitas das vezes para as coisas funcionarem. Portanto, isto é o exemplo do que é que ele consegue capturar sem farinha. Neste caso, farinha maisena. É o mais seguro de utilizar. Há quem utiliza o potalk, mas eu não aconselho. E isto é o resultado adicionando pontos para a captura. Portanto, faz uma grande diferença. E pronto. Depois, efetivamente, pode-se trabalhar. E esta é a imagem que aparece no início da peça. Ora bem. A nível do que é que existe em termos tecnológicos hoje? A nível de contacto. Existem alguns projetos open source. Um deles é este aqui do Fab LabRoop. Um deles é que é muito difícil para as pessoas usarem CNC e digital fabricação sem não necessariamente a habilidade de usar 3D program. E um de coisas que é uma problema é que você quer interagir algo e você quer fazer a real world e colocar isso em digital design. Então, nós temos diferentes maneiras de que que Uma das coisas que você pode fazer, eu acho que geralmente você vai usar um calibre como esse, como um calibre de electronic, para fazer as medidas. Então, nós pensamos que vamos fazer isso um pouco mais longe. Então, o que nós tínhamos foi este equipamento de mesura. É basicamente apenas três encodos, um no base, um no shoulder e um no elbow. Isto basicamente se chama, portanto, scan de contacto. E isto é uma versão open source com encoders para saber exatamente qual é que é a posição que depois é traduzido para o espaço. Portanto, para coisas simples como tirarmos só os pontos necessários para fazermos a engenharia reversa, por exemplo, uma capa, é o ideal. E aí, nós devemos saber a posição de este equipamento acrílico, e usar isso para fazer a medida de mesura. Calculando a posição do equipamento do equipamento do equipamento. Então, vamos fazer esse programa. Um ponto de vista é que nós colocamos o equipamento no nome. E então, este quadro representa o equipamento do equipamento. Então o equipamento do equipamento do equipamento favorecido como set� lee aproximado do equipamento. que nós fizemos a measurementar. Isso pode ser usado se você quiser para colocar isso em um design. Então, o que eu vou fazer primeiro é que eu vou fazer isso e depois eu vou usar o programa para recordar todos os holes em aqui. Eu vou colocar o pointer em um hole e eu vou pressar a key na keyboard e ele vai recordar a posição de esses holes. Então, na descrição agora, nós temos a posição de diferentes holes. Então, nós vamos tirar a imagem da parte da parte da parte. Mesmo que nós vemos as coordenadas em um dois-dimensional coordenado, eles são três-dimensional. Então, todos esses posições são gravadas em um três-dimensional coordenado. Por exemplo, eu posso mesurar algo que está no espaço. se eu fizer uma das outras tecnologias que cada vez mais está acessível. infelizmente, infelizmente ainda é nos iPhones, mas já esteve presente anteriormente já esteve presente anteriormente nos telemóveis Android, mas foi um bocadinho uma tecnologia um pouco cedo demais. é uma tecnologia que se chama LiDAR, que basicamente envia um pulso de laser e recebe portanto, o tempo de distância que demora a chegar, ele consegue capturar e basicamente num telemóvel aparece qualquer coisa portanto, com isto. é uma das outras coisas que em termos de acessibilidade está muito acessível e depois é uma das outras coisas que em termos de então, os scanners 3D neste caso em particular ele está a utilizar o computador mas isto pode ser por exemplo ligado a telemóvel e o scan, portanto a captura dos pontos da nuvem de pontos pode ser feita diretamente para um telemóvel e depois processada no computador. A grande diferença entre estes scanners por exemplo da Revolpoint comparativamente com os outros mais profissionais para além de não necessitar de um computador muito potente é o facto de ele não utilizar a placa gráfica do computador o que significa que mesmo computadores mais antigos conseguem processar os dados o que muitas das vezes a tecnologia mais cara e mais profissional exige mesmo máquinas dedicadas com placas gráficas potentes. Sim, sim. Olá. 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 Não, não. Diz, diz. Pois, como me ligaste eu tentei devolver. é por causa daquele textinho, não é? Pronto. Eu tenho isto pronto. Ana, acho que tem o microfone ligado. Peço desculpa Vinícius. Não tem problema. Acontece. Já isto não crescer tudo já não está mal. Ok. Ora bem. Depois, a tecnologia que existe que é mais fácil de qualquer um utilizar é a de fotogrametria. A fotogrametria consiste em pegar uma máquina fotográfica andar à volta de um objeto tirar várias fotografias e depois processar essas imagens com o software que vai tentar encontrar os pontos comuns para gerar a partir daí um modelo 3D. A desvantagem que a fotogrametria tem portanto, a vantagem é o acesso. É fácil. Qualquer um com uma câmera fotográfica consegue fazer captura de um modelo 3D. A desvantagem é que o tempo de processamento dessa quantidade de imagens é normalmente bastante grande. A resolução pode ser bastante boa dependendo da qualidade da captura e é muito mais lento do que as outras do que, por exemplo, o scanner. O scanner é praticamente instantâneo. a gente tem cerca de 5, 10, 15 minutos conseguimos ter um scan 3D pronto para podermos trabalhar. Entretanto, vamos aqui só ver aqui um videozinho sobre a fotogrametria. Penso que é este. Quando temos um objeto que precisa ser scannado usando a fotogrametria se podemos aplicar qualquer número ... 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 o ideal em termos de preparação aliás eu aconselho toda a gente a começar com a fotogrametria porque as exigências as exigências que a fotogrametria tem em termos de preparação do fecheiro preparação do objeto desculpem preparação do modelo para conseguir ser capturado portanto superfícies transparentes com as cores escuras com as cores escuras pouco detalhe no objeto portanto superfícies planas tudo isso tem de ser de alguma maneira trabalhado para conseguir aparecer a imagem e quando se consegue fazer fotogrametria por exemplo este exemplo prático ele fala neste vídeo ele fala sobre sobre como fazer o scan na condição melhor e normalmente o ideal é não ter fundos exatamente para que as imagens consigam ser portanto inferir os pontos o objeto não pode ser portanto flexível porque senão não há maneira de capturar os pontos e convém efetivamente para enganar o software porque o software está à espera que a câmera anda à volta do objeto mas se nós conseguirmos remover por completo o fundo então ele aí vai tentar detectar os vários partes este autor portanto o Eric tem um vídeo também muito bom sobre sobre exatamente esse assunto de dificuldade de capturar as imagens de feitas as imagens as imagens as imagens as imagens que normalmente são difíceis, se não impossível, para capturar clean data, e mostrar formas que podemos melhorar o sucesso rate das capturas enquanto não dançarmos os objetos. Isso pode, hopefully, ajudar a melhor ideia de como a surface da sua objeto afetar a finalidade. Quando estamos tentando capturar clean data, compromissos precisam de ser feito. Em exemplo, nós vamos sacrificar a textura data para precise camera orientação e significativamente melhorar a geometria. Mas antes de mostrar a forma de melhorar de dados, vamos explicar por que muitos dados falam para produzir o resultado desejado. Fotogrammetry relies on feature points found on, ou in, a surface da objeto que você está escando. These feature points could be color variation, surface imperfections, dusting grime, ou a myriad de outras coisas. All that matters is that a good amount of contrasting points exist on your object. These feature points need to be unique and observed across multiple images in your data set, reinforcing your photogrammetry software's confidence in their position. When our surface lacks features, we will encounter problems with camera orientation and surface reconstruction through lack of features. So, for the rest of this video, we will be focusing on four objects which I have chosen because they exhibit common surfaces that I see a lot of people struggling to capture. So, all these objects have things that are difficult from the technology of photogrammetry to capture and that normally also are a challenge to be a challenge for the other technologies. In the name of the material that is transparent, surfaces without information, so, surfaces planes and surfaces reflectors, because normally what happens is that he acaba by capturing the environment and this basically makes confusion to the piece. But, the way they use to work to work better, they use the turn table, they use the technique of shooting the void in this case in particular and then they use here a pot or basically they have to add detail, it can be with pot, it can be with pot, for example, a car that had with tempestades of excellent to make a capture in photogrammetry, photogrammetry, so, so, even sprays specific to make scan. These sprays have a advantage or are lavables, for example, can be used to use lavables, also is one of the hypothesis, a Montana for example has tintes spray, which are like lavable, which when a piece is possible to be lavable, can be used as well, it's more permanent, it's more easy to manusear the object without alterations and allows to create a surface with enough for the scanner, whether for the technology, except the technology of contact, all of the technology optics have to be able to see the object and if he is transparent he see. Some of these scanners have a advantage like objects that can't be lavable some of these sprays permit apply the spray he passed around 6-12 hours he evaporated without having a need to do limpeza and this is one of those things that is essential for any technologies a other hypothesis that used to for photogrammetry not works well but for scan 3D with other technologies it works is what they call the markers basically they are black points on a black that allow the scanner to know where each part is to calculate the alignment of each image one Uma outra coisa que também funciona muito bem é o shampoo seco. O shampoo seco é um spray de scan barato, diga-se assim, a gente com dois, três euros consegue ter, portanto, um spray destes. E lá está o talco, ou a maizena, ou cimenta, que eu não conselho. Muitas coisas que a gente quer respirar. Vamos aqui só ver. Agora, eu vou criar uma pequena discação ao lado do objeto, por exemplo, flintando o brush. Eu geralmente evo bruxo o surface. E, então, eu vou criar uma pequena discação ao lado do objeto, por exemplo, flintando o bruxo, deixando as partes caídas ao lado do objeto. Isso é porque o bruxo actively removes o coating que você está tentando criar. A final coating should look like a transparent layer over the surface of your object. Looking closely at a dust-coated surface shows us the increased unique feature count. So, let's scan these and see how the alignments and geometry have improved. Let's now carefully place these subjects back on the turntable. It's always good to double check that you didn't rub the coating off on any areas which need it. Reapply a small amount of dust as necessary. Let's run the turntable and see how these come out. I rendered a marmoset tool bag, and I have not edited the geometry in any way. The goggles dataset align very well. However, due to the transparency of the surface, we have some poor geometry in a number of areas. This is a large... Neste caso, melhorou bastante. Precisava de um bocadinho mais de pó. Mas a grande diferença é que, anteriormente, nem sequer era possível gerar imagens. ...improvement over what we had initially. However, a thicker coating to remove some of the transparency would have helped with resolving both sides of the clear plastic. I would call this a simple place for the 3D modeling. The stapler improved a fair bit. With the dark plastic showing a huge improvement. The overall sharpness of the surface increased. And the definition of the text on top became crisp. With a small amount of noise on the bottom. E este aqui é o outro exemplo onde não é possível capturar, excepto com esta técnica. ...flawlessly. With a small amount of noise on the bottom. This is the most dramatic. Basicamente, qualquer uma destas, portanto, destas técnicas ajuda sempre para qualquer um dos scanners que não sejam de contacto. ... Vou-vos mostrar agora alguns dos scanners que eu fiz. Portanto, este é o tal scan que eu fiz sem a maisena. E este é com a maisena. E depois temos aqui uma diferente, uma captura. Portanto, este modelo foi capturado com fotogrametria. Portanto, foram cerca de 200 fotografias. Portanto, isto foi o primeiro processo que eu comecei há... Não sei há quanto tempo é que eu fiz o upload disto, mas bem há uns 2 anos. Portanto, comecei por aqui com fotogrametria, tirar fotografias, testar por aí fora. Uma das situações que a fotogrametria normalmente não captura, uma vez que não estamos a trabalhar com câmeras calibradas, normalmente a fotogrametria dá um modelo 3D que nós não sabemos qual é que é a medida. No entanto, isso pode ser colmatado com alguma facilidade, utilizando marcadores e medidas conhecidas. E, a partir daí, há alguns dos softwares, como o RealityCapture, o Meshroom, conseguem, com esses marcadores, por exemplo, o QR Code, detectar automaticamente onde é que esses marcadores estão e escalar a medida de acordo com isso. Portanto, uma das coisas que nós podemos verificar aqui, por exemplo, olhando aqui só a captura de material, tem uma boa qualidade para aquilo que foi. Portanto, a fotografia foi tirada à sombra num daqueles dias em que houve uma tempestade de areia e que estava assim um tom bem difuso, porque o ideal são... Uma luz à sombra é o ideal para este tipo de captura. E depois podemos comparar com o mesmo scan do mesmo modelo com o RevoPoint Mini, portanto, os tais scanners da RevoPoint. E aqui podemos ver a quantidade de detalhe que nós temos. Portanto, este scanner, por exemplo, já é um scanner com capacidade para se fazer, por exemplo, próteses, ou coisas assim do género. Porque ele tem... Ele captura, inclusive, as texturas da pele... E lá está, é bastante fácil de utilizar. A nível da fotogrametria... Esta moeda que aqui está é a fotogrametria. Existem uma série de projetos open source a nível da fotogrametria. Um deles é o openscan.eu, onde é possível construir um scanner de fotogrametria, neste caso, que é o ideal para peças pequenas. Porque, por exemplo, mesmo o RevoPoint Mini tem um limite em termos de medida. Portanto, isto... Uma das coisas que eu aprendi com este processo de investigação foi que não existe um scanner para tudo. cada objeto, basicamente, vai nos dizer qual é que é o tipo de tecnologia que devemos utilizar. A fotogrametria é das mais versáteis no aspecto em que podemos utilizar desde a macro para fazer, portanto, a captura de insetos. Há um projeto também específico. Este, por exemplo, já conseguimos capturar um inseto com este scanner. Mas existe um programa, portanto, um projeto também open source, dedicado mesmo, só mesmo, para a parte de captura de insetos, que é... Scant3D... Aqui está. Natural history collections house millions of insects of immeasurable value to the scientific community. However, they can typically only be accessed on site, as they are too fragile to transport and only a handful of researchers are ever able to interact with them. Significant digitization efforts to make these specimens more widely available are underway. But most of these efforts produce two-dimensional photographs, capturing only a fraction of the relevant information. To overcome this limitation, we have developed Scant, an open source and low cost macro 3D scanner. The hardware of Scant can be built entirely from generic electronic components and 3D printed as well as laser cut parts, so that the material cost is less than 200 euros. Specimens are scanned by attaching them to a two-axis gimbal located inside the lighting chamber. The scanning process can be configured from a simple graphical user interface, which allows for full control over camera and motor settings and includes software capabilities for automated focus stacking and random forest-based background removal. Using photogrammetry software, those images can then be combined into fully textured and near-foot realistic 3D models, ready to be shared across the globe. That is really just the beginning. By defining virtual bones in these models, we can pose and place them in 3D environments to produce so-called synthetic datasets. We aim to use these datasets to train various deep neural networks to recognize and analyze our animals in recordings. Because synthetic datasets can be virtually unlimited in the number of individuals, levels of occlusion, camera perspectives and lighting situations, they allow us to train deep neural networks much more robustly than achievable from images collected in the laboratory. Pronto. Pronto. E, pronto, existem bastantes, bastantes projetos open source a nível da fotogrammetria. Lá está. A grande diferença entre um scanner 3D e a fotogrammetria é principalmente o tempo de scan. Por exemplo, este modelo, este modelo com a textura do meu colega de trabalho, demorou cerca de um dia e pouco a fazer a mesh. Portanto, a recalcular, inicialmente até relativamente rápido, a gente consegue ter um preview do modelo 3D, mas depois a parte de calcular mesmo o modelo 3D final, estamos a falar na ordem de um dia e com um computador bastante bom. Bom, este modelo em cerca de 30 minutos, 40 minutos no máximo, porque teve que ser feito o scan em várias partes, e isto foi posto a ser até um bocadinho à pressa, porque há aqui algumas zonas que se consegue notar que faltava informação aqui em cima. Estamos a falar de 30 minutos, 40 minutos no máximo, e pronto, e temos um modelo 3D com qualidade a um preço relativamente baixo. Este mini, acho que custou, na altura, cerca de 400€. Se nós tivermos uma máquina fotográfica, é mais barato. Se nós formos considerar o preço do próprio equipamento, provavelmente acaba por ser ela por ela. Ok, portanto, este é um exemplo, utilizando aquelas técnicas de fotografar no vazio a luz, que há uma coisa por acaso, eu não mostrei ali, mas que eles chamam a luz polarizada, em que coloca-se no flash um polarizador, e na máquina fotográfica um outro polarizador para cortar a luz, para cortar os brilhos do objeto. E isso adiciona, para além do spray, do spray revelador, entre aspas, e depois adiciona mais detalhe, removendo brilhos que possam confundir o software. E, pronto, e, efetivamente, isto foi só uma passagem, portanto, eu usei um turntable e foi cerca de 60 fotos. Isto foi um teste só para um cliente na altura que ele queria ver se nós conseguimos fazer, e depois acabaram por não avançar. Mas isto ainda ficaria melhor com mais fotografias. Aquele projeto em particular do... Este projeto aqui do Scent tem uma vantagem em relação a este projeto, que ele faz uma coisa que se chama Focus Stacking, que é, quando nós estamos a trabalhar em macro, a nossa zona de focagem é bastante pequena. E, para uma boa fotogrametria, nós necessitamos de um campo de profundidade bastante grande. Portanto, consigamos ver, ter o objeto todo focado. Este projeto tem a possibilidade de fazer exatamente várias fotos em zonas de foco, e, portanto, convertê-las todas numa só foto com foco completo. Depois... O que é que temos aqui mais? Temos aqui este projeto. Este projeto foi um projeto pessoal. Isto é a nuvem de pontos que sai do scanner. Este modelo é o meu sobrinho. E eu, na altura, fiz-lhe este scan. Enganei-o. Disse-lhe que era para a parte dos jogos. Quando, na realidade, a minha intenção era fazer uma action trigger para ele para o melhor processo de Natal, porque ele era fã do Harry Potter, sempre foi muito fã do Harry Potter. E, então, o que eu fiz foi exatamente, portanto, usando o scan 3D dele e usando-me dele, portanto, fiz a pintura. E depois acabei por fazer... Portanto, usando um do Ron, que era uma das personagens que ninguém queria. Portanto, pus a cabeça dele numa das personagens. Um dos scanners, um dos scanners da Revopoint que tem... Já pensaste. Está igual. Outra das possibilidades. Este foi feito com um dos scanners... Um dos scanners da Revopoint que tem... maior captura portanto dá para fazer a captura de viaturas de pessoas de corpo inteiro e uma das vantagens de nós podermos por exemplo fazer o scan 3D corpo inteiro é que podemos depois fazer uma pequena edição e mesmo sem a gente saber animar utilizando por exemplo o Adobe Mixon podemos depois agarrar e fazer animações portanto para além de obviamente fazer a impressão 3D e pronto de modo de modo geral basicamente é isto começar com fotogrametria para aprender técnica aqueles vídeos que eu depois posso posso enviar para a Suzana e a Suzana pode colocar esses vídeos nas pessoas que tiveram a lista e depois a partir daí efetivamente verificar isto para quem tem interesse em começar com o scan 3D a partir daí verificar o que é que existe no mercado na altura porque isto é uma coisa que está a mudar rapidamente e cada dia que passa há mais facilidade em fazer este tipo de coisas lá está cada objeto que queremos fazer o scan nós temos que saber exatamente para que é que nós queremos fazer o nosso scan se é para animação se é para engenharia reversa se é para e não nos podemos esquecer de coisas tão simples como o scanner da fotocopiadora que é também um processo muito útil para por exemplo fazermos juntas de cabeça de automóveis peças que sejam planas às vezes não é necessário estarmos a ir não precisamos de um scanner de grandes valores fisicamente não sei se vocês conseguem ver isto aqui são alguns os objetos basicamente é isso se tiverem perguntas tenho todo o gosto em responder bem eu tenho não sei se já estou a ver aqui mãos levantadas por isso eu vou deixar aqui outros façam façam as perguntas primeiras sou Moira se calhar não estamos a ouvir está a bater palmas não está a bater palmas ah ok então vou só aqui o João Morato olá eu tenho algumas questões por isso penso de mais boa tarde a todos vou me dar um abraço especial ao meu colega Mário falamos do Alentejo eu falo-vos a partir do Porto Alegre aqui do recém criado do Instituto Técnico e tenho aqui algumas questões que foram surgindo ao longo do que fomos falando portanto tal como Vinícius eu também tenho feito algum trabalho durante esse canto 3D não com tanta experiência porque nós começámos há pouquíssimo tempo e reparámos que era esse canto 3D era uma ferramenta que à partida até que eu fiz um grande força para incluir aqui nos equipamentos mas era uma ferramenta dispensável e ganhou rapidamente muita importância portanto neste momento do nosso scanner temos um Criaform um AndyScan com o VXElements que é um software que está popular e é nesse sentido que as minhas perguntas vão surgir ok nós neste momento estamos a trabalhar no museu e não conseguimos aliás não temos a autorização de colocar material em cima da espécie neste ponto na sua opinião qual é o processo mais não te estamos a ouvir Vinícius estamos a falar de peças transparentes estamos a falar de armas estamos a falar de armas armas metalizadas madeiras e metalizadas eu digo isto porque eu digo isto porque eu primeiro quero saber a sua opinião e que eu vou lhe dar a mim baseada na experiência que estou atuando é assim com metalizados é relativamente complicado o ideal será provavelmente scanners de infravermelhos portanto tem que ser uma gama que não portanto que consiga capturar a imagem mas de qualquer maneira sem aplicar qualquer tipo de revelador é capaz de ser um pouco complicado nós neste momento temos 41 armas para fazer temos um tempo médio de trabalho de digitalização de 3 horas por dia de 3 armas por dia sensivelmente das 10 da manhã até as 4 e meia 5 horas seguidas portanto nós almoçamos lá numa sala escura e estamos a ter resultados brutais o que fizemos aumentamos o número de miras porque o nosso endiscano tem estruturado é difícil quando ele sai da mira quando perde as miras ele perde as circunstâncias nós neste momento estamos a conseguir capturar não só o objeto com altíssima qualidade como também a textura a empresa que nos vende o scanner é S4Metro que é representante da Criaforma em Portugal e eles disseram a partir daquilo é impossível ser realizado que ele trabalha nós testávamos inventámos colocámos suporte por baixo das peças para apanhar para depois quando fazermos a costura e por aí estamos a conseguir ter altos nos resultados acontece que aqui já me deu uma ótima novidade que há scanners muito mais baratos este nosso scanner foi um cabinecado para aquilo que costuma ser até foi um preço simpático eu tinha outra dúvida que era em relação ao software nós aqui neste caso fazemos digitalização com destes elementos que já foi a proprietária da Criaforma utilizando um software open source para fazer digitalização pode-nos dar alguma dica ou não há sim em termos de software open source o que existe é a nível de luz estruturada existe um projeto por acaso até que está bastante avançado que é o 3D Underworld foi um projeto financiado exatamente utilizando câmaras de câmaras normais neste caso câmaras Canon e luz estruturada branca e efetivamente pronto em termos de tem essa em termos de projeto open source é o que existe que se vocês vão ganhar alguma coisa com isso lá está depende sempre do objeto em si e às vezes o facto de terem que andar às voltas com a investigação do software menos que vocês tenham alguém aí com a parte da programação que vos possa ajudar às vezes dependendo do trabalho às vezes compensa mais simplesmente por uma opção comercial infelizmente nós neste momento o que estamos a fazer fazemos a captura da imagem em duas faces ao fundo da arma depois fazemos a costura depois temos um trabalho em mutilação porque as zonas ocultas não conseguem se acar por aí essa era a minha próxima pergunta se tem alguma dica para nós conseguirmos capturar com luz estruturada essas zonas ocultas para nós a captura demora algum tempo é verdade a captura da arma demora algum tempo mas a textura sai ótima até sai com mais qualidade do que nós precisamos desculpa mas como assim zonas ocultas por exemplo eu tenho um gatilho não é tenho um gatilho a parte de baixo do gatilho não aparece eu tenho que fazer uma costura quando cojo o gatilho eu tenho que fazer esta parte em baixo tenho que construir essa parte por exemplo temos uma cavilha para as balas não é a zona interior da cavilha não aparece são as zonas interiores zonas ocultas onde a luz não chega aí se calhar só indo para tentar encontrar alguma universidade ou algum instituto que tenha capacidade de fazer scan com tecnologia com esse tipo o TAC basicamente ok 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 mas aí tem sempre contacto não não estou a falar de CAT scan portanto tipo da mesma maneira que se faz portanto provavelmente não o TAC mas algum raio-x algum tipo de de tecnologia que consiga fazer portanto o scan neste caso de capturar o modelo com outro com outra gama de luz ok vou só fazer mais duas perguntas uma vez vocês têm todas essas questões de não poderem aplicar pó não poderem fazer nada de contacto vocês podem fazer o molde não não é extremamente difícil são armas de coleção que estão no museu e a nossa ideia será nossa ideia o projeto para que fomos convidados será depois criar um acervo digital com uma aplicação multimédia daí que a nossa utilização o lidar normalmente não necessita de contacto e consegue capturar com mais facilidade porque basicamente estamos a mandar um ponto estamos a mandar um raio que é medida é quase como o sonar e normalmente isso permite só que isso lá está também vocês podem por exemplo tentar se vocês tiverem um um iphone ou qualquer apple pro normalmente a partir de 2012 se não me engano eles têm a tecnologia lidar portanto vocês podem por exemplo usar isso para verificar se ele consegue capturar com facilidade e se conseguir capturar com facilidade vai-vos dar uma mecha merdosa como tudo mas pelo menos ficam com a consciência se consegue aquela tecnologia fazer o scan que vocês necessitam e depois podem tentar encontrar alguém que tenha um equipamento de meteorologia que utilize lidar para fazer esse tipo de trabalho por exemplo Ok eu há pouco como estava a explicar nós vamos precisar dos modelos para utilizar em low-pog portanto para nós até está a ser interessante porque sai com muita qualidade cada fase sai sensivelmente com 1 giga portanto quando ouvi falar na questão do computador nós temos um computador com uma gráfica com 24 gigas alocado só ao projeto e é interessante porque nós conseguimos visualizar as zonas que ainda não estão bem concluídas onde a malha precisa ser computada isto para nós é muito interessante última pergunta para não utilizar muito mais em relação à fotogrametria eu vi aqui falámos falámos do Nesteroom nós utilizávamos numa se calhar nos primórdios já não é agora mas há uns anos atrás utilizávamos o Nest Mixer e tínhamos alguma dificuldade sim não deve ser e a partir do momento em que o Nest Mixer deixou de ser utilizado e a partir do Nest Mixer a partir do momento em que o Nest Mixer foi descontinuado nós ficámos até um bocadinho perdidos o Nesteroom já percebi que faz um bocadinho o mesmo mas não é compatível com o Blender ok e o Blender faz a mesma coisa eu continuo a utilizar o Nest Mixer ele funciona perfeitamente para 99% das coisas portanto Nest Mixer Blender é basicamente as duas os dois materiais que eu utilizo os dois equipamentos o Mesh Room é uma coisa diferente o Mesh Room é mesmo para fazer a fotogrametria portanto é mesmo para introduzir as fotografias gerar nuvem de pontos e gerar a malha da Mesh da mesma maneira que eu por exemplo eu aconselho uma versão que é comercial é relativamente barata que é o Reality Capture é muito mais rápido que o Mesh Room e tem um modelo de negócio que é bastante aceitável isso é um Mac não é? é um Mac? é um Mac? não é um programa mesmo mas o modelo que eles têm é bastante interessante porque nós pagamos pelo dataset que estamos a utilizar e não portanto não temos que comprar uma licença podemos licenciar aquele dataset e inclusive é pegar nesse dataset entregar a outra pessoa com a licença do dataset e ele pode gerar todas as coisas que forem necessárias a partir de ali ok vou só fazer aqui para seguir a última mas agora é que o Revopoint o Revopoint são os scanners relativamente acessíveis eles usam tecnologia de luz estruturada ou usam luz estruturada infravermelhos ou azul dependendo do modelo ok 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 e o software há pouco falava que não era necessário utilizar computadores muito potentes porque ele funciona em cloud computing não funciona no próprio computador a diferença é que eles optaram uma vez que os computadores hoje em dia têm bastante memória e têm discos bastante rápidos eles optaram e porque também temos CPUs em paralelo faz mais sentido fazer o cálculo diretamente no CPU do que estar a fazer o cálculo em GPUs que implicam a compra de placas dedicadas para esse efeito ok inclusive ele consegue fazer portanto consegue fazer o cálculo num telemóvel recente com 8 GB por exemplo e um octa-core normal 128 GB de disco ok ok por mim está obrigado agradeço a explicação obrigado pela apresentação Vinícius eu tenho aqui duas perguntas para ti ok uma pergunta e tendo em conta que tu que eu sei mais ou menos a investigação que fizeste ao longo deste tempo acompanha um bocadinho tendo em conta tudo o que tu experimentaste tanto de fotogrametria como de de scanners entre o que existe atualmente em open source e o que existe de softwares pagos que muitas vezes vem associadas aos próprios scanners que se adquirem qual é que é o teu feedback do modo geral ou seja achas que vale a pena um investimento numa coisa paga porque a sensação que eu tenho é que passa um ano e de repente a tecnologia está um bocadinho ultrapassada achas que vale a pena um investimento desses que o open source é uma coisa que está a acompanhar o que é que tu achas isto era a minha primeira pergunta ok é assim eu sou um bocado suspeito porque eu sou pertenço ao beta tester da Revopoint portanto sou um bocado suspeito a falar nisto mas no entanto pelo aquilo que eu tenho visto comparativamente com os outros scanners que existem neste momento a investir vale a pena investir no Revopoint por exemplo porque o software tem uma equipa algumas coisas que eu não posso falar mas existe uma equipa por trás de beta testers que estão a fazer um bom forcing para fazer com que aquele software tenha bastante potencial portanto posso estar enganado posso daqui a um ano ser mais uma anycubic e as coisas dão uma volta completa mas neste momento é open source não é open source mas o software é grátis tu podes usá-lo por exemplo para processar no best-pontos que já tens e inclusive eles têm um SDK portanto um development kit para os scanners que se pode pedir tem que se pedir especificamente mas que permite aceder ao hardware do scanner e eventualmente fazer fazer coisas diferentes eu ainda não tive oportunidade porque eles lançaram agora recentemente mas eu já pedi acesso já tenho acesso e inclusive portanto consegue funcionar em Linux que é uma das coisas que neste momento o software da Riverpoint não tem porque tem para Mac e para PC mas que eu espero a gente consiga fazer qualquer coisa para Linux relativamente breve Ok e a nível do open source que experimentaste A nível do open source por exemplo a nível de fotogrametria e para peças pequenas o open scan o projeto do open scan Europe é bastante interessante e bastante bom porque se calhar também em parte porque foi desenvolvido por um professor de matemática alemão portanto esse é um daqueles que vale a pena qualquer um dos Fab Labs montar e ter uma peça daquelas principalmente quando tem que fazer scan de peças pequeninas e coisas do género uma das coisas que normalmente se diz que é muito difícil de fazer o scan são aquelas chaves 3D das portas aquelas com segurança e uma das provas de conceito que ele fez foi exatamente fazer uma chave dessas imprimi-la e usá-la portanto é bastante preciso a capacidade de captura antes de passar à minha pergunta tenho aqui o João Mulheiro com a mão levantada por isso vou passar a palavra antes de fazer a próxima a próxima pergunta João não estamos a ouvir e agora agora sim ok obrigado pela gentileza mas podia ter colocado a questão não havia problema nenhum boa tarde a todos e obrigado pela promoção deste workshop que foi muito interessante e de facto foi assuntos que para nós aqui no FABLA da Baldeias do Existe são assuntos muito atuais e pertinentes e obrigado Vinícius parabéns pelo excelente trabalho de produção de peças adorei adorei esses vídeos e eu tinha aqui uma questão que tem a ver propriamente nós aqui no FABLA e quando fala na robustez de um scanner 3D para projetos ou seja nós temos que saber qual é que é o projeto que vamos precisar digitalizar 3D agora eu colocava a questão existe algum equipamento que seja o mais funcional possível no que respeita a digitalização de peças muito pequeninas quase macro ou até uma peça com uma dimensão considerável ou seja existe algum equipamento que consiga recomendar para podermos de facto nós temos aqui alguns equipamentos de digitalização 3D mas com muitas limitações e temos estudado o mercado e a verdade é que ainda não encontramos nenhuma solução que nos agrade particularmente o Revopoint é sem dúvida e faz também esta evolução uma solução muito boa e estamos inclinados para adquirir essa mas eu gostava da opinião do especialista da minha pergunta o especialista vamos lá ver é sem dúvida é assim para scan peças pequenas objetivamente a fotogrametria é a opção embora o tempo seja relativamente alto é a opção mais segura e mais barata que podemos ter e mais sólida em termos de resultados não dispensa normalmente a preparação do objeto portanto ter um bom talho que estão as transparências e por aí fora mas o Open Scan o projeto do Open Scan portanto construir um desses e eventualmente se vocês tiverem mesmo peças que são complicadas como por exemplo os insetos olharem para aquele Open Source do Scant eu olhei porque efetivamente o Scant tem aquela grande vantagem de poder pegar nas várias fotos no foco de várias fotos e transformá-las todas num só que é o photostacking e isso permite quase como fotografar um objeto quase como se estivéssemos a fotografar um objeto grande com uma profundidade de campo ilimitada que é pronto é imbatível em termos de tecnologia porque as outras tecnologias que existam para scan de peças pequenas vão sempre trazer complicações exatamente porque eles usam uma questão ótica o laser por exemplo o laser infravermelho a partir de um certo tamanho não consegue ser mais reduzido os lasers é a mesma coisa o tamanho de uma linha vai ser sempre o tamanho de uma linha e eventualmente a conseguir-se são demasiado caros não se justifica e aí é preferível simplesmente ir para fotogrametria para objetos bastante grandes fotogrametria mais uma vez por exemplo utilizar se for um edifício utilizar um drone os drones da TGI por exemplo têm a vantagem de poder colocar vários pontos onde ele vai fazer o scan e inclusive é dizer-lhe alguns deles têm mesmo modo para 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 portanto que é a técnica de cada fotografia fazer o overlap pelo menos de 80% da fotografia anterior para garantir que há pontos suficientes para o software detectar e depois o que eu aconselho em termos de rapidez e de qualidade para processar essas esses 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 fotos é o o reality capture em alternativa o open scan o professor criou um serviço online na cloud que é bastante rápido mas que eu ainda não tive oportunidade de experimentar mas pelos comentários que eu tenho visto é uma alternativa também bastante interessante principalmente se nós não tivermos computador ou capacidade de processamento para resolver essas imagens Obrigado deixa-me só acrescentar aqui uma informação que eu também gostava de partilhar com os presentes tem a ver inclusivamente com o ambiente FAB nomeadamente o FAB Academy que é o sistema de educação distribuído para os FABLABs e existe nele uma biblioteca de conhecimento que é o arquivo dos alunos das edições que remontam a 2007 em que há um módulo de 3D scanning e printing e nessa base de conhecimentos vamos chamar-lhe assim existe uma série de experiências que os alunos tiveram há inclusivamente projetos de escaneiras 3D criados por alguns também dos alunos e pronto e há uma série também de recomendações que eles fazem que também serão úteis para quem se está a iniciar nestas matérias e certamente haverá lá dezenas de casos de sucesso de fails de questões associadas à digitalização 3D era só isso que eu gostaria de acrescentar obrigado obrigado por essa informação João deixa-me só dizer mais uma coisa há uma outra tecnologia que eu por acaso falhei de mencionar durante o processo que se chama fotograma estéreo em que fotograma estéreo não o processo é um bocadinho diferente a câmera está parada há um ring de luz à volta a luz é que anda e depois permite a partir da diferença da luz e sabendo onde é que está parado o objeto criar um modelo 3D a partir daí isso é praticamente instantâneo e é excelente para fazer o scan de superfícies que sejam relativamente planas como por exemplo moedas consegue-se ter um detalhe muito muito bom ok entretanto vou colocar a minha outra questão eu não sei se temos aqui alguém connosco do 3D Printer Center for Health se tiver aqui alguém não não estão não estão pronto ok de qualquer maneira eu comprometi-me a fazer aqui algumas questões nós o 3D Printer Center for Health é um parceiro aqui do do nosso fabulado e entretanto eles recentemente têm tido cada vez mais a necessidade de digitalizar membros neste caso são com outros eles fazem próteses para para crianças e dispositivos que auxiliam pessoas que sofreram uma amputação ou que têm alguma paralisia no corpo e sobretudo nas próteses há uma crescente necessidade de digitalização para personalizar os cotos que muitas vezes têm cicatrizes e que têm pontos que precisam de muito detalhe para que se consiga perceber exatamente a melhor maneira de personalizar as próteses nós aqui no nosso fabulado também temos um scanner eu tenho algum conhecimento o Sávios disse de início de algum conhecimento também de digitalização eu própria fiz aqui alguns testes mesmo a nível de fotogrametria e com o nosso scanner e na verdade para se conseguir muito detalhe que é o que se pretende no centro da pele eu vi que tu tens bastante trabalho feito nessa área é muito complicado principalmente cicatrizes que têm sempre uns tons diferentes às vezes tons mais escuros se por exemplo a pessoa tiver uma tatuagem é muito complicado que a tatuagem apareça na digitalização porque tendencialmente os pretos é sempre aquele problema que não muito dificilmente aparecem e eu ia-te perguntar se tu tens alguma dica se tu tens alguma alguma forma que seja mais mais objetiva para numa digitalização de um numa situação destas é assim eu acho que para a digitalização desse tipo de 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 objeto o levelpoint o mini em particular é capaz de ser bastante adequado a essa situação ou seja sempre um scanner que seja com muito muito detalhe até por duas razões uma porque é portátil porque tem detalhe e a outra porque também consegue capturar a textura embora não seja o ideal o Pop 3 que é o scanner que saiu agora recentemente consegue inclusive capturar a textura das tatuagens não sei exatamente se eles necessitam da textura nem é tanta textura porque a textura remete sempre para as cores e o padrão que tem ou seja acaba por ser visual na verdade quer-se a textura 3D ou seja qualquer ponto quase eu diria mesmo o poro da pele é chegar um bocadinho a esse ponto sobretudo em contos que têm cicatrizes que é muito importante saber onde é que elas estão e o tamanho delas é caso de fazermos um teste eu posso passar por lá com o Rival Point Mini e faço um scan e eles veem se se adaptam ou não porque acima disso pronto pois é exatamente algum scanner mais específico para talvez um scanner específico para a área dentária ou coisa do género eles normalmente têm que fazer o scanner da face toda para depois virem as oclusões e por aí fora ok pronto eu não sei se mais alguém tem questões eu estava aqui a ver no chat o Carlos Galiliano tinha aqui uma pergunta a dizer estou interessado em fazer fotos 3D de rochas e minerais mas de um modo mais simples possível como poderei fazer usando um telemóvel Android a maneira mais simples provavelmente é utilizar um software Polycam usar o Polycam basicamente para a versão até um certo número uma rocha normalmente é uma coisa relativamente fácil de fazer o scan portanto consegue utilizar a versão grátis do Polycam não sei se entretanto temos aqui mais o João Rocha estou aqui a ver que tem a mão levantada boa tarde a todos o João Rocha que está aqui ao meu lado o Jorge Santos mas só para uma ajuda por um lado e uma pergunta por outro uma ajuda que vai para o João Morato julgo eu que poderá ajudar naquilo que estás a fazer nós tivemos há tempos uma dificuldade com um objeto de muito detalhe que tinha a ver que prendia-se com uma locomotiva em que tivemos a digitalizar e tivemos algumas dificuldades com alguns detalhes da locomotiva o que aconteceu foi que a solução que nós conseguimos arranjar foi fazer o reconhecimento da malha no Solidworks através da superfície e modular sobre essa superfície depois utilizamos o mesh mixer para unir tanto aquilo que nós tínhamos modelado à malha existente e resolveu perfeitamente isso talvez ajude não sei se vai ajudar ou não mas foi uma das formas que nós conseguimos e resultou a outra pergunta que teria para vos colocar que eu não consegui entender bem quando vocês digitalizavam uma pessoa por exemplo e fazer a animação depois dessa pessoa não percebi o software que era utilizado para poder fazer isso achei engraçado mas não consegui entender se não pudessem ajudar nisso teria todo o gosto e já agora obrigado a todos por esta por este acontecimento e que foi bastante esclarecedor portanto o software é este aqui o Mixam o Mixam o Mixam basicamente basicamente vocês dizem quais é que são os pontos do da mesh que vocês têm não é ele tenta criar automaticamente um um esqueleto e depois aplica as animações que já existam por acaso eu não sei se eu tenho talvez pode ser que eu consiga aqui ver se eu consigo mostrar aqui mais ou menos como é que funciona entretanto aquilo que eu estava a falar era isto aqui portanto temos uma câmera fixa isto em relação à questão do do fotometrico estéreo há uma câmera fixa um nível de luz que vai rodando em cada uma das fotografias e que permite fazer isto aqui portanto ele está a capturar em tempo real e tem o detalhe da qualidade da câmera portanto o detalhe é o nível do pixel para superfícies que sejam relativamente planas isto é uma das soluções melhores e também é uma solução sem contacto portanto isto talvez para o João Morato talvez seja uma possibilidade para conseguir fazer algumas zonas que não se consigam fazer ou seja mete-se a câmera lá próxima faça as fotografias e ele tenta tenta capturar portanto podemos podemos ver aqui os detalhes por exemplo da pele e isto captura com uma qualidade brutal isto normalmente é utilizado para inspeção a nível de a nível industrial porque consegue fazer a métrica uma vez que a câmera uma vez sabendo portanto calibrando a câmera consegue-se ter uma métrica muito perfeita principalmente do plano 2D do objeto portanto estamos a falar de clipes coisas que são muito difíceis de fazer scan quando é necessário fazer scan de tecidos e da textura do tecido portanto podemos usar uma macro aproximar mesmo o objeto e fazer isso ok entretanto aqui já devemos ter exatamente pronto basicamente depois é possível aplicar uma vez fazendo é possível aplicar qualquer uma destas animações ao nosso modelo eu por acaso não tenho acho que não tenho um modelo aqui mas vamos experimentar com qualquer coisa só para a gente ver uma pedra uma pedra do vitrúbios não é provavelmente a coisa ideal para animar mas podemos ver o que é que sai daqui não ele não consegue basicamente temos que ter mesmo idealmente devemos ter uma pose em T para ele tentar logo automaticamente criar o modelo mas pronto depois exploram isso pronto eu não sei se entretanto há mais questões estamos aqui eu tenho sem querer alusar aqui do meu tempo eu apanhei também uma aplicação que era Marmoset e queria perguntar ao Vinícius se me sabe dizer para que é que serve se terá a ver com a fotogrametria não o Marmoset basicamente é um software de rendering diga-se assim serve mais para fazer tanto a visualização do modelo 3D naquele caso em particular não não nos adiciona nada em termos de não não transforma nuvens de pontos não pega nuvens de pontos eu sinceramente nem fui ver muito bem o que é que é mas pelo que eu entendi o Marmoset acho que é mais mesmo para visualização ok obrigado mas alguém tem questões? penso-me que não eu escrevi para quem tiver interesse em saber mais informação sobre a sessão de hoje se o Vinícius não se importar partilhar alguns links dos vídeos sobretudo ou mais alguma informação por favor o nosso e-mail está no chat se quiserem se tiverem interesse em saber mais informação sobre o que falámos hoje e eu depois envio-vos a informação que o Vinícius partilhar comigo ok com certeza pronto Vinícius obrigada por esta partida isto se vê uma discussão muito fixe no fim espero que não tenha sido muito mal foi muito bom excelente eu queria agradecer-lhe muito acho que foi mesmo Namus para o que nós pretendemos sobre o pató que se é dizer aqui qualquer coisa diferente e de ponto dentro destas tecnologias agradeço muito a participação à abertura a discussão foi ótima foi uma das mais vivas que tivemos aqui assim nos nossos fatores agradeço muito só queria chamar a atenção que quem estiver interessado nestas coisas pode sempre seguir-nos no Facebook no Instagram etc mas temos uma atividade em 3D printing que é associada ao 3D printing do Center for Health que a Susana falou em colaboração com a Biomédica com o FCT FAPLAB e que vai ter um workshop em novembro com um especialista americano que vai cá estar e que será conseguindo poder interesse e nós vamos difundir temos também o FAPTALK esperamos fazer um ainda no verão e outro depois no outono com estas atividades dos FAPTALKs também vamos ter alguma os workshops estão sempre a bombar não é em julho podem ver também no Facebook no Instagram e estamos a planear uma atividade de verão para miúdos em julho que também será anunciada em breve e que podem participar conseguindo é seguir o nosso Facebook e o Instagram não sei se a doutora Ana quer é só dizer se tiverem ideias para FAPTALKs que queiram ou fazer ou sugerir temas por favor enviem as dicas e nós organizamos aqui porque estamos está a visto que há assunto para falarmos uns com os outros está bom? está lá muito obrigada e vim obrigado a todos muito obrigado foi muito bom muito bom um abraço obrigado é só obrigada obrigado tchau um abraço muito obrigado a todos obrigado Vinícius muito interessante Mários já foi não foi não ok pronto já agora que tinhas aqui no ao lado no chat sugeriste inclusivamente a gente ir aí experimentar o único problema é mesmo porque as pessoas deslocam-se aqui à FCT e há toda a equipa do Trip Center for Health aqui a acompanhar e seria uma logística bastante pesada levar até aí no entanto sou bem menina para ir ter aí contigo e fazermos um teste na minha mão que tem uma bela cicatriz de quando era pequena para ver se é viável ou não ok nós temos experimentado há muitos estudantes que vêm aqui de artes que vêm a fazer digitalizações e eu notei que as bom a pele as tatuagens isso tudo parece incrível claro que também são muitos dados tens mechas de milhões de pontos mesmo coisas pequenas tens resolução submilimétrica portanto o que temos aqui na realidade são escândalos caros são aqueles que o Vinícius diz pronto claro estão inacessíveis nós temos porque tínhamos um financiamento e conseguimos essas coisas mas para mim interessa muito todas as outras soluções porque a minha intenção aqui é democratizar as coisas quando há soluções mais baratas as pessoas não precisam depender disto para fazer vida isto está aqui mas também já fiz um open scanner desses que o Vinícius mostrou estou muito interessado em fazer o ant scan porque o meu pai é biólogo e precisamente em tomologia aquelas coisas fantástico mas já os scanners que nós temos não dão para coisas muito pequeninas mas dão alto detalhe naquilo que capturam mas não dão para coisas muito pequeninas estamos limitados aí e nas coisas muito grandes olha estou agora a trabalhar um túmulo que fui digitalizar em Vila do Conde pá e está não tenho memória para fazer a mesh tenho uma 90 pontos composta por vários scanners porque aquilo era mesmo um túmulo gigante gigante quer dizer grande cheio de detalhe e tenho um computador com 32 gigas de RAM aqui e uma gráfica valente também a tentar trabalhar isso e não consegue se eu pudesse fazer isto com o Riverpoint ou outra coisa qualquer que fizesse o trabalho mais facilmente lindamente era mesmo fantástico pronto de qualquer maneira isto que eu dizia agora já não está aqui ninguém mas estamos abertos ao público estamos abertos às pessoas sejam ainda bem pronto e acho que o Vinícius também fez aqui uns testes mas na altura sabia menos do que sei agora pois nem eu sabia na altura não percebia nada disso andava mesmo só a coisa depois comecei com aquela cena da fotogrametria e depois fui por aí fora a fotogrametria se tu conseguiste fazer boa fotogrametria tens as bases todas para fazeres depois os outros scanners porque já sabes as técnicas todas por exemplo uma das técnicas que é muito simples e que o pessoal às vezes esquece quando estás a utilizar o scanner em superfícies que são planas se tu puseres por exemplo um papel amarrotado com os scanners normais estás a ver aquela merda captura que é uma coisa fantástica não precisas de não precisas de estar tipo a pôr os marcadores daqueles caros e não sei o que às vezes é o suficiente ou mesmo um bocado de tecido embrulhado ou coisa assim do género porque depois e é esse o passo também que é necessário dar em termos mentais que é normalmente o modelo tem que ser feito em várias partes e até é melhor fazeres em várias secções de scan por causa da qualidade volumétrica do scan porque quanto mais longo for o scan mais perda possível tu tens tens imensos dados os computadores não aguentam olha diz-me uma coisa tu quando trabalhas imagina quando estás a trabalhar uma geometria que é composta de vários scans onde é que tu vais alinhá-la? utilizo o software open source que é o cloud compare cloud compare vou apontar isto é muito bom eu estou a usar o Artex Studio 16 que é a versão anterior à atual quando o gajo não encontra pontos de referência comuns mesmo que tu estejas a ver mesmo que tu lhe digas este ponto corresponde àquilo e tens que dar 3 para ele alinhar as coisas pá o gajo este programa às vezes dá-me cerilhos eu muitas vezes dou por mim a utilizar o cloud compare o ponto final é assim eu já fiz trabalho a nível de arquitetura e os trabalhos que nós fizemos também envolvia esculturas de alguns monumentos e também usávamos o cloud compare por isso acho que vai ajudar garantidamente o texto que eu consigo exportar daqui em Pli ou qualquer coisa assim em Pli é o formato mais comum para cloud points não é? sim ou OBJ também podes exportar cloud points e OBJ ah é? ok sim normalmente é os dois que se utilizam o Pli guarda até a cor do ponto se tiver pois isso é ótimo porque o pessoal especialmente do património conservação gostar não sei o que eles querem a mesh mas não têm sequer tanto interesse na mesh como na imagem sobre a mesh sim aliás o cloud compare tem várias coisas boas uma delas é a capacidade de gerar de gerir modelos com muito muita informação porque ele faz-te o pensamento em octree portanto separa aquilo em coisas mais apresenta-te menos do que apresenta-te só aquilo que tu precisas de ver basicamente embora tenhas lá o dataset com mais informação ele apresenta-te menos informação se tu estiveres mais longe e mais informação se estiveres mais perto e inclusive depois tu podes fazer o decimado ou o resampling da tua nuvem de pontos para ter menos densidade por exemplo ou mesmo fazer o remeshing ou mesmo fazer o remeshing com um valor mais baixo em termos de level of detail que é o equivalente em termos de e é bastante rápido é bastante rápido a gerar muito um software eu tenho para aí 10 gigas ou 15 gigas de dados num só scan uma cena fixe que a gente podia se calhar depois fazer se calhar a Susana quando quiser ir aí a gente combina os dois eu levo o mini e a gente faz uns testes por exemplo da cena das cicatrizes com alguma coisa com um outro isso era fixe é é ou retos bem eu também vou andando ok bom obrigada Vinícius olha vou-te só vou-te só pedir que se puderes partilhar comigo caso a malta depois me contacte alguma informação este é o resumo do que fizemos do que apresentaste hoje que é para depois enviar a quem tiver interesse claro eu meto aqui eu vou fazer uma lista com os links todos o Ario já está a dizer que ele quer eu também eu vou fazer uma lista com os links todos que eu utilizei a nível dos vídeos que é para o pessoal também depois ver com mais calma porque quase todos eles são muito interessantes de ver principalmente aqueles dois vídeos o Scanning the Void e o outro das Superfícies são dois vídeos estruturais em termos de conhecimento para a área do Scan 3D ok pronto muito obrigada Vinícius tchau 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 obrigada tchau